É o último jogo antes da paragem competitiva do Benfica. As águas vão enfrentar o Pernado Fiel para a Taça da Liga, onde vão ter aqui várias ausências para este jogo. Mas afinal, qual é que vai ser o 11 inicial de Roger Schmidt para esta partida? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Miácio Santo Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro. Equipe do Canadá. O Benfica entrou da melhor maneira nesta edição da Taça da Liga depois de ter derrotado o Estrela Amadora por 2-3 e na segunda jornada o Grupo C vai receber no Estádio da Luz o Pernado Fiel em jogo que vai começar às 20h45 e vai ter transmissão televisiva na Sport TV 2. A equipa liderada por Roger Schmidt vai querer naturalmente somar a segunda vitória e colocar-se aqui numa posição fantástica para garantir um lugar nos quartos de final desta prova. Para isso vai ter que enfrentar o Pernado Fiel da 2ª Liga no qual se espera que a equipa das águas seja absolutamente favorita e consiga aqui um bom resultado apesar de ter algumas ausências na equipa principal. Amanhã, como é tradição, vamos estar aqui a acompanhar a partida e a reagir a tudo o que se passa neste jogo e no qual estás absolutamente convidado a marcar presença. Mas hoje vamos estar aqui a fazer uma antevisão a este jogo e tentar prever qual é que vai ser o 11 inicial de Roger Schmidt uma vez que vai haver aqui muitas alterações ao 11 habitual e tentar descobrir quais é que são os aspectos mais importantes desta partida. Entretanto, já se sabe com o árbitro, esta partida vai ser André Narciso da Associação de Futebol de Subal que foi nomeado pelo Conselho de Habitragem da Fundação Portuguesa de Futebol para apitar este jogo da 2ª Jornada do Grupo C da Taça da Liga. O juiz do encontro vai ter Paulo Braz e Vasco Marques como assistentes e Paulo Barradas no papel de quarto-árbitro. Ouvido ao árbitro deste encontro, será então Ianko Vaxilia e o seu assistente Bruno Esteves. Mas falando aqui um bocadinho sobre o adversário da manhã, o Pernado Fiel, encontra-se aqui a fazer uma temporada regular na 2ª Liga onde está no 9º lugar com os mesmos pontos que o Leixões e o Tondela com 18. Acaba por estar aqui a fazer uma época mais ou menos equilibrada. Tem 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 21 golos marcados, 20 sofridos. É um conjunto orientado por Filipe Rocha, o treinador português de 50 anos quanto àquilo como plantel ao curto com 26 atletas no qual se destaca obviamente aqui o guarda-redes Caio Seco, 31 anos que já teve muitos anos na 1ª Liga mas também o avançado português Roberto, 33 anos que conta aqui com 5 golos marcados nesta temporada. Há também aqui a presença neste plantel do Pernado Fiel de jogadores como Fábio Fortes e também Castanheira também jogadores que já passaram pela 1ª Divisão. Portanto é aqui um adversário que vai procurar surpreender as águias. Atenção, Cuba e Fica B já enfrentou este Pernado Fiel nesta temporada para a jornada 13 e as jovens águias acabaram por ter sido derrotadas por 1-2 no Seixal sendo que o Pernado Fiel se colocou em vantagem por João Oliveira aos 63 minutos Xené Dura empatou aos 78 Vasco Braga acabou por colocar o Pernado Fiel novamente em vantagem e já nos descontes Caio Seco acabou por defender uma grande penalidade de Luís Semedo e que permitiu ao Pernado Fiel sair do Seixal com uma vitória aquilo que nós queremos obviamente é que a equipa principal do Eifica faça um trabalho muito melhor que a equipa B consiga triunfar e consiga também vingar aqui as jovens águias somando aqui 3 pontos e colocando-se aqui numa excelente posição para a qualificação para os 4 de final da Taz da Liga. Há já algum tempo que não há um jogo entre Beifica e Pernado Fiel o último remonta à temporada 2014-2015 onde as águias acabaram por conseguir aqui uma goleada no Estrela Luz com um bis de Lima, um gol de Jonas e outro de Piz e portanto acabou por ser aqui um jogo com vários goleadores históricos e que foram importantes para a equipa do Eifica. A verdade é que há uma grande diferença a nível de resultados entre os dois conjuntos. Houve 30 jogos até agora com 21 triunfos por parte do Eifica aconteceram 6 empates e o Pernado Fiel conseguiu 3 triunfos. A nível de golos a diferença acaba por ser ainda maior sendo que o Eifica conta com 71 golos marcados 2.37 golos por jogo já o Pernado Fiel conseguiu marcar apenas e só 11 golos ou seja 0.37 golos por jogo o que demonstra aqui que o Pernado Fiel tem muitas dificuldades em conseguir marcar golos ao Eifica e esperemos que essa tradição continue e que a equipa das águias consiga demonstrar que a tradição é para se manter e consiga somar aqui mais um bom resultado no Estrela Luz. Em conferência de imprensa, Roger Schmidt fez uma divisão a esta partida entre Beifica e Pernado Fiel e não espera facilidades diante de um conjunto da 2ª Liga. Estamos habituados, ainda na semana passada o fizemos já jogámos com equipas da 2ª Liga respeitamos o adversário. Amanhã o último jogo antes de uma pausa e queremos acabar em grande. Questionado sobre se já começa a olhar para o recorde de 31 jogos sem sofrer nenhuma derrota Roger Schmidt foi parentório e disse o seguinte Pensamos nisto da nossa perspectiva fizemos a época sempre muito concentrados a cada jogo não olhamos muito para diante apenas em jogar o próximo jogo da melhor maneira possível é difícil ganhar todos vimos isto no Mundial ontem mas já houve surpresas cada jogo é um desafio difícil não faz sentido nenhum pensar muito para a frente em recordes ou estatísticas estou concentrado apenas nos próximos 90 minutos em jogar bom futebol em criar oportunidades em não lhes dar a bola a ganhar o jogo o futebol também depende da sorte azar mas é possível reduzir esses aspectos se eliminarmos o jogo é por isso que conseguimos ganhar muitos jogos nestes primeiros 4 ou 5 meses aqui o treinador do Benfica também foi questionado sobre se há alguns jogadores que ficaram no Benfica podem roubar o lugar do 11 aos que estão no Mundial Roger Schmidt riu-se e afirma o seguinte temos bons jogadores mas infelizmente só podem jogar 11 cada vez temos jogadores no Mundial e agora outros têm oportunidades de terem minutos de jogo para terem grandes progressos eles precisam de minutos e é importante jogarem sobretudo os que estiveram lesionados o Murato e o Lucas Veríssimo estiveram de fora há algum tempo e têm de voltar a estar em forma precisam de competição infelizmente o Lucas Veríssimo esteve doente na semana passada está de fora para amanhã mas espero que por alturas no Natal esteja de volta e consiga ter alguns minutos temos jogadores que têm estado bem e é bom termos essa concorrência para o 11 titular acabou por reconhecer então o técnico germânico dando também a novidade que o Lucas Veríssimo não vai estar disponível também para este jogo já sabe que o Benfica conta aqui com muitas ausências desde jogadores que estão no Mundial ou que estão a atuar pelas seleções mais jovens dos seus respectivos países e portanto estão aqui 10 jogadores indisponíveis para esta partida sendo também ainda a dúvida se o Frederic Austin já está recuperado para poder jogar o mais provável é que o norueguês ainda não possa estar disponível para jogar a titular e portanto vamos então procurar fazer aqui uma antevisão a este jogo no qual eu não acredito que Roger Schmidt faça grandes alterações em comparação ao jogo que deu a vitória ao Benfica frente ao Estrela da Amadora portanto a baliza teremos então Vlaco Odimos parece que Elton Leite não vai ter minutos na taça da liga também portanto o Internacional Grego deve manter-se aqui como titular para este jogo frente ao Pernet Fiel nas laterais teremos então Gilberto no lado direito e Grimaldo no lado esquerdo no centro da defesa teremos John Brooks que teve aqui um bom jogo com o Estrela e João Vítor a ter aqui mais alguns minutos para poder recuperar mais um pouco o seu ritmo competitivo no meio campo já sabe há muitas limitações a nível de escolha para Roger Schmidt e portanto a dupla deve-se manter com Florentino Luiz a jogar no meio campo numa posição um pouco mais roada a posição de 6 e com Chiquinho um pouco mais à frente na posição de 8 a tentar criar jogadas de perigo mais à frente do terreno de jogo aí teremos uma alteração David Neves deve manter a titularidade mas no lado esquerdo a minha aposta vai recair em Julian Draxler no qual ele vai tentar aqui aproveitar mais uma oportunidade marcou um gol frente ao Estrela e esperemos que esteja confiante para este jogo Pernet Fiel de conseguir aqui uma boa exibição e começar a somar aqui pontos importantes para começar a ser a aposta mais regular atrás do avançado vai estar Rafa Silva ele que tem apresentado sempre um nível bastante alto e portanto deve continuar aqui a ser um dos elementos mais importantes nos seteiros de Roger Schmidt e o avançado também sem qualquer tipo de surpresas será Peter Moussa ele que acabou por também marcar contra o Estrela e esperemos que também consiga marcar frente ao Pernet Fiel para ganhar aqui mais alguma confiança já sabem que isto é apenas se só uma previsão daquilo que Roger Schmidt pode vir a fazer para o jogo da manhã não é 100% certo que isto vai acontecer mas acredito que este deverá ser o 11 favorito para entrar em campo no Estrela Luz para fecharmos este ciclo com uma vitória mas enfim dependendo de qual for o 11 inicial para esta partida aquilo que é seguro é que o Benfica é favorito vai ter que somar aqui 3 pontos está a jogar em casa quer a qualificação para a próxima fase da Taça da Liga porque quer ganhar todas as competições e portanto para isso acontecer tem naturalmente conseguido ultrapassar este conjunto da 2ª divisão é certo que vai ter aqui um trabalho duro pela frente mas acredito que a equipa das Águias vai conseguir superar este jogo com maior ou menor dificuldade o Penafial por sua vez vai procurar aqui uma estratégia mais defensiva tentando conseguir ferir o Benfica em contra-ataques aquilo que a equipa das Águias tem de fazer é estar concentrada no momento defensivo e depois bastante eficaz na finalização eu acredito que as Águias vão acabar por vencer esta partida com maior ou menor dificuldade somar aqui 3 pontos na Taça da Liga e fechar este ciclo em beleza depois vamos ter aqui uma pausa de quase um mês sem jogos do Benfica vamos ter saudades portanto é preciso fechar em beleza com uma grande vitória não só a nível resultado mas também a nível de exibição portanto acredito que o Benfica vai conseguir aqui um triunfo por 3-0 para fechar este ciclo com uma chave de ouro Amigo cá se estás de novo aqui no canal ainda não o tenhas feito e estás a gostar do conteúdo porque não o juntaste a esta comunidade subscreves o 5 Minutos da Benfica e deixares um gosto neste vídeo estou a contar com o teu apoio e deixa também na caixa de comentários qual é que é a tua antevisão a esta partida entre o Benfica e o Penafiel qual é a caixa que vai ser o 11 inicial de Roger Smith para este encontro e qual é que pensas que vai ser o resultado final desta partida estou muito curioso para saber a tua opinião O Benfica alcançou a primeira vitória nesta fase grupos da Liga dos Campeões venina contra o Rosengard por 1-0 numa partida da terceira jornada do Grupo D a equipa encarnada foi superior ao adversário praticamente em todo o encontro e fez por merecer estes 3 pontos o conjunto orientado por Filipe Apatão chegou ao merecido gol da vantagem ao minuto 23 com a Lacaz fugiu pela esquerda foi feliz no ressalto e atirou a contar para o fundo da baliza contrária a superioridade benficista manteve-se no segundo tempo no qual as águias desperdiçaram ocasiões para avolumar a diferença o que acabou por não colocar o triunfo em causa graças a uma exibição sólida defensiva por parte do Benfica feitas as contas as águias ganharam direito a sonhar com a qualificação para a próxima fase estão a 3 pontos do Bayern Munich formação que ocupa o segundo lugar deste Grupo D com 6 pontos por sua vez o Barcelona lidera com 9 pontos e o Rosengard segue 100 pontos na luta pela qualificação para a Final Four Europeia após o empate na Ronda Inaugural com os cheques do Churundin por 3-3 a equipa de futsal do Benfica goleou um luxo ao St. Andrews por 6-0 enquanto referente à segunda jornada da Ronda de Elite da Liga dos Campeões o Benfica foi sempre superior e chegou ao intervalo a vencer por 3-0 com gols Xcala aos 5 minutos Romulo aos 7 e Rocha aos 9 com tranquilidade frente ao adversário que poucas vezes jogou à baliza a formação encarnada elevou na segunda parte o marcador para 6-0 Xcala elevou para 4-0 aos 24 minutos o 5-0 aos 31 e Rocha fechou as contas em 6-0 aos 40 em Almaty no Cazaquistão o Benfica assumiu a liderança do Grupo C com 4 pontos os mesmos que os cheques do Churundin o Benfica disputa amanhã a última jornada com Fritião Karat Almaty numa partida decisiva para a qualificação do Benfica para a Final 4 da Liga dos Campeões Amigos espero que tenhas gostado desta antivisão não te esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal caso ainda não o tenhas feito e deixe na caixa de comentários esta é a despedida com Vitória eu sou Miguel Alexandre Pereira e este são os 5 Minutos à Benfica Saudações Benficistas e se inscreve no canal e se inscreve no canal